Olá, YouTube espectador do site Saúde Frugal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. E eu sei que alguns vão falar que é contra-intuitivo você fazer uma pessoa comer menos e ficar mais saudável. É contra-intuitivo ver um magrinho desse no YouTube falando sobre saúde, que o pessoal gosta de ver aquela coisa, o monstro, né, crescer, vamos ficar grande. Só que a gente sabe que até mesmo fisiculturistas alegam que a sua dieta e seu estilo de vida não são saudáveis. Não é saudável. Então a gente sabe que as civilizações religiosas do mundo vivem de restrição calórica e proteica. Tem uma ingestão proteica baixa e tem uma restrição calórica baixa. A gente sabe que, sabe, essas pessoas de academia comendo dietas hiperproteicas, hipercalóricas, suplementos, anabolizantes, apesar de ficarem com um corpo muito bonito, e eu também tenho ego, obviamente eu gosto de aparentar mais cheinho, mais fortinho, e é como eu aparento, você pode ver vários dos outros vídeos, não venha me criticar e falar Ah, olha, eu não sigo isso porque você aparenta muito doente. Não, você educa um pouquinho, vê os outros vídeos, vê como eu fico quando estou numa condição eutrófica, tá? E pensa que os outros animais também fazem isso. Um urso passa por quatro meses de jejum, depois ele volta grande e gordo, e se você quiser aparentar como um fisiculturista o tempo inteiro, você vai ter, obviamente, os efeitos que uma dieta e um estilo de vida desse causa. Não é algo natural, então você pode ver, ó, às vezes aparecendo, etc, estou mais magro sim, e isso você perde o ego, para você ver que, sabe, a gente pode não estar aparentando o nosso melhor, mas por dentro, metabolicamente falando, bioquimicamente falando, está. Porque a gente está acostumado a ver pessoas cheinhas, gordinhas, mais fortinhas, mais pesadinhas, mas é porque a gente está vivendo numa sociedade que vive de comida cozida industrializada e alimentos hiperproteicos. Então, sem críticas iniciais, só porque eu estou mais magrinho, e ver fotos lá no Instagram, eu postando mais fortinho, para você ver o que é um peso eutrófico de uma pessoa crudívoro, frugívoro, que sabe praticar uma dieta crua. Último detalhe, uma pessoa quando adota uma dieta crua, é porque ela não era saudável, geralmente, quase 80%, 90% de nós crudívoros, tínhamos problemas de saúde. Então, não é só virando vegetariano, vegano, ou crudívoro, da noite para o dia, que você vai reverter todos os seus problemas de saúde, vai tudo sumir, você vai ter uma estrutura larga de alguém que praticou atividade física, mamou até há muitos anos, etc. Não, eu cresci com comida industrializada, minha estrutura foi formada à base de farinha, à base de açúcar refinado, à base de industrializados, leite em pó e tudo isso que a gente sabe que perde muito nutriente e causa problemas de saúde. Então, não comece a questionar antes de... Só olhando. Pensa bem, existe um tempo de vida do organismo, e não é porque eu virei crudívoro aos 22 anos, depois de estar com diversas doenças crônicas generativas, que eu deveria aparentar a pessoa mais saudável do mundo. Vamos! Então, agora, já no quarto dia, hoje já é domingo, eu quebrei na quarta-feira, de tarde, e agora é domingo de tarde, então completou exatamente quatro dias, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu queria falar um pouco mais sobre o jejum, em relação ao que muita gente ainda me pergunta sobre no Instagram, etc. Primeiro, assista todos os vídeos aqui na playlist, caso você tenha dúvida sobre o jejum, entra lá no site, tem as 20 primeiras páginas do meu livro gratuitamente disponíveis, e vários trechos dele. Além disso, tem nos e-books bastantes artigos do livro e outras coisas correlacionadas. Se você tiver alguma dúvida, por exemplo, eu sugiro fortemente pesquisar os pesquisadores que eu utilizo no livro, e cito como referência os principais pesquisadores, porque tem muitos. Mas o Walter Long, o Mark P. Metson e o Luiz Fontana são excelentes fontes referenciais científicas para a gente saber sobre a prática do jejum e os benefícios já cientificamente comprovados, e até mesmo o Fontana tem pesquisas com crudívoros veganos, eu acho que todos eles têm pesquisas com cromies, que são as pessoas da sociedade americana de restrição calórica. Então, primeiramente, nome de jejum higienista. Higienista por quê? Porque é um modelo de saúde que advoca a saúde e se resulta da vida saudável. Então, o jejum é perante esses moldes da higiene natural. literalmente seguindo os instintos, seguindo o que a gente vê cientificamente e seguindo o que seres humanos e animais fazem, juntando com a prática empírica desses médicos higienistas que já se supervisão no jejum há 200 anos. Por que o jejum? Puramente por questões de saúde, por questões de instinto, e não por questões religiosas, econômicas, espirituais, ou qualquer coisa do gênero. Tem um benefício espiritual, religioso? Provavelmente tem. Eu me sinto muito mais em paz com tudo, muito mais em paz com as outras pessoas, muito mais benéfico, muito mais em contato com o meu organismo, com... É uma explicação que eu não consigo realmente, eu acho que ninguém consegue botar em palavras. É inexplicável, só sentindo mesmo, mas é uma coisa única. Mas, o meu intuito de praticar um jejum não é nenhum desses, mas simplesmente saúde. Como organismos vivos da natureza se educam e vivem? Simplesmente, através dos seus mecanismos fisiológicos, mecanismos genéticos, que indicam o que fazer e quando fazer. Quando um animal está doente, ou quando um animal está sob estresse, vários outros fatores, ou quando até mesmo falta comida na natureza, ele simplesmente jejua. Uma lagarta não tem medo quando ela cria um casulo e fica ali 20, 30 dias sem comida, vira uma gosma. Se remonta novamente através daquela gosma, ou seja, ela autoriza todo o seu material, vira uma gosma e depois se remonta com todo aquele material nutritivo que ela já tinha autorizado, e sai dali um animal completamente diferente, quase 30 dias depois, sem comer nada. Um urso, quando faz, também segue um instinto. Ele não foi educado. Qualquer outro tipo de organismo vivo tem essa capacidade, como a gente sabe, desde C-Elegans, que são minhoquinhas, ou organismos, sabe, desde o jejum é contemporâneo à vida, ou seja, ele começou com a vida na terra. Os organismos vivos já têm essa capacidade, até mesmo plantas têm essa capacidade. Então, eu não tenho medo, na verdade, de jejuar. Um, eu sou um nutricionista, então eu não posso recomendar um jejum. Eu estou dando meu relato pessoal, e apresentando alguns dos dados científicos que nós sabemos, alguns dos dados da biologia, e alguns dos dados da ciência médica, nutricional atual, em prol só de educá-lo. Não sugiro você jejuar em casa sozinho, não sugiro você achar que jejum é uma coisa simples, que deve ser praticada. A ciência ainda não reconhece como um tratamento, como um método terapêutico, apesar de que já é comprovado cientificamente, o prêmio Nobel de 2017 de medicina foi na autofagia, na autólise, ou seja, nessa capacidade da célula, quando privada de nutrientes, renovar, e aí comer dejetos mortos, e melhorar literalmente a saúde inteira do organismo. Mas, de qualquer forma, como ainda não é um consenso científico, como a gente ainda não tem dados, como eu não sou o seu nutricionista, como existem contraindicações para o jejum, entre vários outros fatores, eu estou passando o vídeo como educativo, educativo, informativo, e te motivando a procurar, estudar um pouco mais sobre, questionar por que você às vezes tem hábitos, questionar por que às vezes você come, mesmo quando você está sem fome, entende? Só para elevar a consciência, e questionar um pouco dos hábitos atuais, mas, se você visa qualquer tipo de mudança, de estilo de vida, primeiramente procure o seu profissional de saúde. E, se você visa realmente jejuar, procure uma clínica higienista medicamente supervisionada, como, por exemplo, o True North Health Center, na Califórnia, para fazer a coisa de uma forma devidamente supervisionada. Então, por que eu jejuo? Simplesmente por causa do instinto. Quando o organismo está saudável, eu como. Quando ele não está saudável, ou quando ele tem qualquer adversidade, ou quando eu estou sobre, sabe, muito trabalho, dormindo pouco, e eu simplesmente não tenho medo de pular uma refeição, já que eu sou uma pessoa saudável, educada sobre o assunto, e vivo numa dieta crua, e isso me dá um contato maior, um feedback, eu consigo sentir o feedback do organismo, e de suas próprias necessidades, algo que eu não conseguia sentir, quando eu comia comida cozida usual. Então, nós temos já vários dados científicos em relação ao jejum. Bom, primeiro de tudo, se vocês quiserem pesquisar, por exemplo, o jejum liga o que é chamado de Sirtuins, que correm pela corrente sanguínea, e são anti-envelhecimento, anti-cancerígenes, entre outros fatores, ou seja, a Sirt1, mais conhecida, a MPK, reduz os níveis de GF1, reduz a atividade da MTOR, ou seja, inúmeros mecanismos biológicos, de proliferação e crescimento celular, ou seja, hormônios, proteínas, genes, mas o jejum muda inúmeros fatores dentro do organismo para um modo de reparo. Então, eu sugiro você assistir, se você quiser, tem dois documentários muito bons sobre o jejum na net, o Eat Fast and Live Longer, e agora, ele está com o nome de Science of Fasting, a ciência do jejum, em HD, mas na verdade é o documentário do O Jejum, Uma Nova Terapia, de um livro, ele só tinha em francês, mas agora tem traduzido para inglês na internet. Isso aqui, infelizmente, é tudo em inglês, as pesquisas, assim como os documentários. Então, se você quiser dar uma olhada, sugiro, realmente, está dominando o inglês bem, ou, a única literatura que eu conheço no Brasil, que seja, utilizando essas referências, como Joe Furman, Albert Shelton, e esses pesquisadores, que são autores higienistas, assim como esses pesquisadores, o Luiz Fontana é um médico de rádio, o Mark P. Maxson é o diretor do Instituto Nacional de Envelhecimento americano, o Walter Longo é um biólogo que ficou muito famoso por mostrar que ratos, infelizmente, apesar de eu ser vegano, eu cito pesquisa, eu vou citar uma pesquisa com animais, ele mostrou que ratos submetidos a cancerígenos, não morriam de câncer, não desenvolviam câncer, quando estavam em jejum, comparado aos controles que estavam comendo, que desenvolviam câncer e morriam. Então, a matéria foi parar nos jornais, ele já fez várias pesquisas em relação, mostrando que a quimioterapia citotóxica, ela acaba, reduz drasticamente, os efeitos de uma quimioterapia citotóxica, ou seja, a quimioterapia, quando aplicada em pacientes com jejum, os efeitos são consideravelmente menores. Então, o que acontece em relação ao jejum e à perspectiva atual? O jejum não deve ser visto como um método de tratamento alternativo. Na verdade, é o método de tratamento que todos os animais e todos os organismos vivos usaram durante 3 bilhões de anos. E estamos ainda vivos, e você vê que os mecanismos biológicos de jejum continuam vivos. Os próprios cristãos e as pessoas mais religiosas que leem a Bíblia, acreditam na Bíblia, deveriam perceber que a própria Bíblia sugere jejum de 40 dias. Eles sabiam o que dava, senão eles não sugeririam algo tão drástico como ficar 40 dias sem comida, porque qualquer ser humano acredita que isso não é uma coisa viável. aí a gente começa. Eu prefiro confiar muito mais na inteligência do organismo vivo, no processo biológico e evolutivo de bilhões de anos, que obviamente a gente ainda está começando a provar, mas está vendo que tem muita coisa a ser descoberta e benéfica em relação ao jejum e saúde, do que em qualquer coisa moderna criada pelo homem. Ou seja, quando eu sigo os instintos do meu organismo, e quanto mais eu vivo de forma saudável, melhor ele me indica a dormir cedo, a comer apenas alimentos nutritivos, apenas comida de verdade, fresca, como aparece na natureza. Então, a gente começa a analisar os próprios avanços científicos, por exemplo, como inúmeros tratamentos que a gente utiliza na atualidade, mas ainda assim, mesmo depois de uma centena de anos estudando doenças cardiovasculares e câncer, a incidência de maior mortalidade só aumenta dessas doenças e de outras. Então, a gente olha para inúmeras pesquisas, como o Courage Trial, que é uma pesquisa de cardiologia, e muitos estudos médicos científicos, e para isso eu recomendo o canal do Michael Greger, Nutrition Facts, que ele fez uma série de uns 10 vídeos sobre mamografia, mostrando que, na verdade, a mamografia era algo muito questionável por questões lucrativas, questões econômicas, questões de má informação médica científica dos profissionais, questão de a indústria ali por trás, e ainda questões de overdiagnosis, de diagnóstico excessivo, falsos positivos, que às vezes analisavam umas células pré-cancerígenas, que iam ser eliminadas pelo organismo, já que o nosso organismo tem mecanismos de reparo, mas eram identificadas e não precisavam ser tratadas, mas a mulher acaba sendo tratada, a própria radiação da mamografia acaba auxiliando, incentivando o câncer, então eu sugiro muito dar uma olhada nos vídeos do Greger, eu acho que a gente tem legenda, mesmo sendo todos em inglês, são fenomenais, eu apresento uma pesquisa sobre a quimioterapia citotóxica, questionando os efeitos dela, os efeitos benéficos, o Scorid Trial questiona os efeitos benéficos de angioplastias, o bypass, a ponte safena, entre vários outros fatores, então é um método radical perder algumas refeições, quando você está sob supervisão? Será mesmo? É isso que eu quero a levantar o questionamento, não fazer uma apologia e falar que começa a fazer em casa à noite para o dia, mas começar a levantar o questionamento que, será que o nosso organismo não se regenera? Quando você corta a mão, você precisa pensar para o organismo fechar? Você precisa passar um remédio ou fazer algum tratamento? Como diria o Dr. Shelton, não podemos usar meios que causam uma pessoa saudável ficar doente, no doente, e esperar que ele fique saudável, ou seja, não podemos envenenar os doentes para boa saúde, doentes na verdade precisam de influências benéficas, precisam de coisas que construam a saúde, e não que prejudiquem a saúde, e nós sabemos naturalmente dentro do nosso cérebro, dentro do nosso instinto e dentro da própria ciência, que acaba cada vez mais concordando com o que higienistas falavam 200 anos atrás, que sol, ar, contar com plantas, contar com animais, comida direto da horta, como aparece, atividade física, sexo, interação social, todos esses são os fatores benéficos que as civilizações mais longevas do mundo praticam e não vivem doenças crônicas gerativas, todos esses são os fatores que todo animal e planta, as plantas têm uma necessidade um pouco diferente, mas ainda assim, planta, continuam coexistindo e praticando ao longo de todo o tempo de vida na Terra. Então, sobre sintomas, eu sugiro se questionar um pouco e pensar se você não deveria avaliar seu estilo de vida em prol de não causar a doença e deixar o corpo se regenerar. Então, eu jejuei dessa última vez, porque mesmo depois de 11 anos, vivendo uma dieta crua, baseada em frutos vegetais, vai ser uma longa história para eu explicar detalhadamente, o vídeo precisa de bastante tempo, mas eu senti realmente necessidade, o organismo perdeu a fome, só que eu não tenho medo dos procedimentos naturais, eu sei que é o organismo agindo de forma benéfica e em proteção a mim. Então, foi um jejum maravilhoso, eu fiz uma recessão calórica proteica, comendo primariamente melancia durante um mês e meio, e tendo vegetais na janta, tendo outros alimentos, mas eu comi... Se desses 45 dias eu devo ter comido melancia, de café da manhã, almoço, que eu só almoço durante um mês, assim, foi bem legal, eu perdi 13 quilos, como você pode ver, mas eu já... Vocês assistem lá no Instagram, eu já botei nos stories, eu praticando atividade física, no último vídeo aqui, eu botei bastante dados sentidos, o último jejum que eu fiz é um pouco mais de um ano, eu botei bastante dados científicos, então se você quer mais referências médicas, corre lá, eu sempre boto aqui na tela, isso eu vou fazer um pouco mais light, explicando um pouco mais do conceito, teoria, etc. Então, para mostrar que, literalmente, a grande mudança é realmente a hipólise, ou seja, a perda de gordura, estrutura, músculo, eu continuo... Quebrei o jejum tem 4 dias, eu estava experimento o carro de cana, ontem malei, daqui a pouco eu vou sair para dar uma corrida, eu continuo com a mesma massa magra, levantando a mesma quantidade de peso, só que eu perdi 13 quilos, e eu já recuperei 4 nesses 4 últimos dias, e vou continuar recuperando ao longo de todos esses dias, não vou correr para recuperar, mas queria compartilhar um pouco aqui da minha vida, da minha história, eu comecei a praticar jejum, vocês podem ver os outros vídeos aqui no canal, por causa de questões de problemas de saúde, mudei para uma dieta crua, questões de problemas de saúde, Então a minha alegria na atualidade é compartilhar com vocês essa mensagem de saúde por viver saudavelmente, replicar os hábitos que nós teríamos na natureza, porque esses hábitos foram processos evolutivos, mecanismos biológicos, genéticos, metabólicos, que ainda não são compreendidos e explicados com ciência, e a gente acaba fazendo uma coisa muito diferente, que é na verdade completamente antagônica do que simplesmente acreditar nos processos naturais, acreditar nos processos biológicos que ocorrem, olhar para fora, ao invés dessas cidades grandes, cinzas, barulhentas, cheias de comida industrializada, e pessoas doentes e obesas, e olhar para a natureza e ver que você quer o lugar de uma figueira e replanta ele, ele simplesmente pelo processo de autólise, cria galhos novos, cria raízes novas em volta a se alimentar. As plantas, os animais, sabe, um ovo autoriza, o micro-organismo dentro, no meio do ovo, autoriza todo o ovo em prol de sair dali um pintinho, uma semente, autoriza todo o material nutritivo, a gordura, a proteína, os carboidratos ali, em prol de sair dali uma plantinha. Então, a gente vê que qualquer tipo de organismo tem essa inteligência biológica, e a gente deveria confiar um pouco mais nela, e menos nesses procedimentos tecnológicos modernos que nós temos adotado, e são questionáveis em relação à redução de morte, mortalidade, e recuperação da saúde. Então, eu te sugeri o livro do Dr. Albert Shelton, Human Life, It's Philosophies and Loss, ele tem outros livros, esse não é só sobre jejum, é sobre higiene natural como um todo, ele também tem um só sobre jejum que é, tem outros, né, mas o Science and Fine Arts of Fasting, a Ciência e a Bela Arte do Jejum, que é um dos, é o volume, é o Sistema Higienista Volume 3, que tem vários livros desse, mas em diferentes volumes, e esse aqui é o Jejum Higienista, a Cirurgia da Natureza, peguei todos os principais pesquisadores do mundo, o trabalho do Dr. Shelton, que é mais de 40, ele supervisionou mais de 40 mil jejuns, durante a sua carreira inteira, peguei o trabalho de outros pesquisadores, de outros supervisores de jejum, juntei tudo, e publiquei num livro chamado Jejum Higienista, Cirurgia da Natureza, pelo menos me dizem que o material é muito bom, então, quer aprender mais sobre o jejum? Quer aprender mais sobre como manter sua saúde de forma natural? Se eduque, saia, pratique atividade física, pega sol, come comida como dá na horta, eu fico ouvindo as pessoas falarem, ah, mas eu preciso de provas, ah, eu preciso de, ah, mas falaram outra coisa, ah, mas falaram que fruta causa hiperglicemia, mas por que você não pensa, deixa eu sair da natureza, deixa eu ver o que eu consigo comer com as minhas mãos, deixa eu ver o que eu consigo comer sem apetrechos, como todo tipo de animal come, deixa eu ver o que os seres humanos fizeram durante 8 milhões de anos, ao invés de simplesmente ouvir, e cuspir, reproduzir, o que às vezes pessoas que nem aparentam, nem um pouco saudáveis, falam, então, é, paz, harmonia, e, muito feliz de poder contar um pouquinho mais, sobre o que eu acho, que poderia literalmente salvar o mundo, a prática do higienismo, e sua dieta frugível, então, fique ligado, gostou do vídeo? compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, fica ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, tem dois retiros agora em julho, vindo, o vegan fitness, e o culinário gourmet, acessa lá no site, você consegue ver todos os dados em relação aos dois retiros, tem muito material imperdível, então, se você quer se educar, não só sai perguntando, sai se educando, pega lá no site, tem muita informação gratuita, pega aqui no canal do YouTube, tem muita informação gratuita, quer gastar um pouquinho? Os livros são uma informação gratuita, barata, científica, cheia de referência, ainda acha que precisa de ajuda? Eu atendo como nutricionista, e ainda tem os retiros, e outros tipos de serviços que eu forneço, para você facilmente fazer a sua transição, e não precisar ficar que nem eu, buscando dezenas de informações, dezenas de profissionais diferentes, e ficar anos até juntar toda essa informação, você pode facilmente utilizar tudo isso que eu produzi, para dar um pulo, de economizar uma década da minha vida inteira, vivendo 24 horas por dia, 7 dias na semana para pesquisar. Só fiz o vídeo para mostrar para vocês, que você não fica sem, você não morre, por perder alguns dias de refeição, caso você seja saudável, saia o que está fazendo, esteja sob supervisão, para questionar. Mas, sempre lembre, o jejum tem contraindicações sim, então, busque seu profissional na área de saúde, se eduque antes, de qualquer passo. Então, muita, mas muita, saúde frugal. Que você obtenha, o que eu desejo que você obtenha, que foi, quando eu obtive saúde, há 11 anos atrás, eu desejei que todas as pessoas, também, compreendessem que a saúde, é fácil, é gratuita. ela só precisa ser praticada, ganha diariamente, através da convivência com a natureza. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto